Escolas de ensino médio tem até 12 de novembro para enviar propostas para o programa de bolsas de iniciação científica para o ensino médio. A ajuda de custo é de iniciação científica júnior, com duração de até 12 meses a partir de fevereiro do ano que vem. Todas as informações estão na internet.